A Júlia tem 20 anos e mora em Florianópolis. No ano passado, ela disputou uma das 100 vagas do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. A conquista de um espaço em uma instituição de ensino pública não foi uma tarefa fácil, mas ela teve uma ajudinha. Uma amiga minha, ela pegou e me disse do Einstein, que um amigo dela tinha passado no Einstein e tinha passado em três universidades. Então ela falou, não, o Einstein é bom, ele é gratuito, então tipo, é uma boa oportunidade para ti. Aí foi assim que eu conheci o Einstein e aí eu fiz a prova e entrei, né? O Einstein é um curso pré-vestibular comunitário que existe desde 2015. Ele faz parte de uma rede que, sozinha, reúne 26 iniciativas desse gênero espalhadas pelo país. Aqui, estudantes universitários se voluntariam para dar aulas para outros estudantes, que também querem chegar até a graduação. Eu entrei no Einstein como aluno nos anos de 2016 e também nos anos de 2017. E em 2018 acabei, então, ingressando na universidade, né? Essa vontade de ser professor veio através também dos professores que me incentivaram muito durante a minha jornada como aluno no Einstein. Então eu vi uma chance de retribuir também tudo o que eles fizeram por mim, voltando para o Einstein e também me tornando docente de várias disciplinas. Cerca de 120 estudantes passam todos os anos por essas cadeiras. Além de proporcionar a possibilidade da construção de uma carreira profissional, projetos como esse auxiliam na integração do jovem à universidade antes mesmo do início do curso. Eu tinha um mentor no Einstein e aí, mesmo depois que eu saí do Einstein, mesmo depois de ter entrado na universidade, ele continua me auxiliando e continua me ajudando. A gente criou uma amizade, assim. Então o Einstein não é só bom em conhecimento. Ele não te dá só conhecimento. Ele traz amigos, traz pessoas aqui dentro da própria UFSC que vão te auxiliar, às vezes, para a vida toda. Então é muito bom, assim. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti